E se a gente ver, tipo, 15 minutos de um dia que você parar pra ver qualquer documentário sobre a violência mesmo da agropecuária, com gado, com galinha, a gente vai entender que a gente come também o que nos mata. Então, quando eu fiquei vegetariana, eu me sentia uma pessoa muito mais ativa e muito mais calma. Eu acho que a gente absorve essas coisas que o bicho também absorveu antes, sabe? Eu acho que essa loucura pela carne mesmo tem uma selvageria que na gravidez talvez seja bom, mas não pra você levar pra sua vida inteira, sabe? Eu acho que a gente absorve também essa energia, assim, da raiva, da agressividade. Eu me sinto muito mais plena e mais zen e zero cansada quando eu tô numa dieta sem carne. Eu acho que a carne nos traz alguma coisa ruim, assim. Aí pensando num plano mais espiritual, mas também científico, porque eu acho que, cientificamente falando, deve ter ligação, sabe? Entre o que a gente tá comendo. A gente não tá comendo um bichinho que foi tratado, feliz. Às vezes a gente come aquela galinha que nasceu e morreu ali, só comendo e colocando o ovo. Então, eu acho que realmente é necessário que a gente pense de onde é que vem a nossa política. Marcelo, a Ju trouxe uma questão aí que ela coloca, assim, quando ela come a carne, às vezes ela fica mais irritada, mais nervosa, né? Do ponto de vista científico, né? Assim, óbvio que tem uma atribuição de valores daquilo que eu tô comendo, né? A percepção daquilo que eu tô comendo. Ou mesmo essa história, né? De que muitos criadores hoje não se preocupam com esse negócio de bem-estar animal, animal welfare, que a gente já vê algumas fazendo na Europa, nos Estados Unidos, com um foco muito grande de isso e tal. Mas do ponto de vista de... Essa é até uma curiosidade minha, assim, eu quero saber uma coisa da sua opinião. Do ponto de vista das emoções, do comportamento, né? Você acha que aquilo que a gente come, né? Influencia naquilo que a gente tá sentindo. É assim, você consegue traçar uma correlação do ponto de vista científico? Entre o tipo de alimento que você come e como você se sente do ponto de vista emocional? Conta um pouquinho a tua percepção pra gente nesse sentido. Bem, Jairo, eu te digo que eu acredito totalmente na questão do impacto do processo digestivo nas emoções. Até porque o intestino é a área que chamam de segundo cérebro, é justamente a região onde nós liberamos a maior quantidade de neurotransmissores ligados a questões de emoções, prazer, etc. E aí, quando nós temos uma alimentação desequilibrada, nós temos impacto na microbiota intestinal, e aí este é um foco das nossas pesquisas, que é justamente a questão do impacto da microbiota, não só com as questões metabólicas, mas também com as questões de ordem emocional. Tanto que eu digo, hoje em dia tem muita pesquisa sendo feita para a modulação e o tratamento da microbiota intestinal, com probióticos, prebióticos, enfim, para o tratamento coadjuvante de doenças psiquiátricas. Mas, o que eu quero falar com relação à digestão das carnes, e as carnes, particularmente as carnes vermelhas, são os alimentos, entre aqueles de maior dificuldade digestiva, e com maior impacto, e com maior tempo de digestão, e com maior impacto na microbiota, no equilíbrio da microbiota, que é a flora intestinal. O que acontece? Quando você deixa de comer essas cadeias de aminoácidos tão longas, que são em grande quantidade, em excesso, isso faz com que a pessoa tenha um processo digestivo otimizado, melhorado, a tendência é comer mais fibras, mais alimentos, fontes de, inclusive de vitaminas, de minerais, Então, a saúde, desde que esse processo seja equilibrado, desde que a pessoa não faça más trocas, que não tenha escolhas equivocadas, que troque proteína por proteína, normalmente as proteínas de origem vegetal são de maior digestibilidade, mais fácil de digerir, e os alimentos que vêm junto com uma dieta vegetariana em equilíbrio, normalmente são alimentos pontos de minerais, de vitaminas, etc. Então, a tendência é a pessoa se sentir melhor, mais leve, mais disposta. Mas, eu também não... Se a opção da pessoa é comer as carnes, que faça de maneira equilibrada, que não faça de forma excessiva. Então, você vê pessoas comendo grandes quantidades de carne. Isso realmente, no mundo moderno, cada vez cabe menos. Aquela pessoa que come grandes volumes de proteína de origem animal, do tipo carne, em todas, praticamente, as refeições. Então, isso é algo que dificilmente consiga se manter por muito mais tempo, por conta de questões de impacto, de sustentabilidade, enfim. Então, essas escolhas vão ter que ser feitas e revistas pelas pessoas que querem viver bastante. E a verdade é que a ignorância é uma benção, porque quanto mais você se informa sobre o que está acontecendo no mundo, menos você quer comer carne, sabe? Você fica numa luta desesperada para limar isso da sua vida, assim como os embutidos, que a doutora falou. E aqui em casa, realmente, a gente já não come muita coisa que antes eu comia. E cada vez mais será um exercício, acho que diário, de consciência, sabe? de você falar, ah, me vê não sei quanto de presunto, você fala, não, não precisa, sabe? Mas também não gosto do radicalismo, eu acho que, assim, às vezes você acorda e fala, ou vou ser vegana para sempre. Não vai funcionar, né? Acredito que um equilíbrio, uma mudança de hábito, para de comer um dia, depois dois, depois três, se sentiu feliz, acha que isso é melhor, e aí, então, vai se aprofundando nessa coisa do, sai do vegetarianismo, não vai para o veganismo, né? Mas passa aos poucos, né? Porque se você come carne a vida inteira e vai decidir agora com 30, 40, 50 anos mudar, que maneira, eu acho muito incrível. Mas tem que ser feito com cautela, não só para o seu corpo não sentir tanto impacto, mas acho que também psicologicamente, sabe? Então você vai ficar um mês super focado, e aí depois você vai falar, ah, não quero mais, imagina, estava louco quando eu pensei nisso. na verdade, não, é uma atitude muito, muito lúcida você diminuir o seu consumo de carga, então que ele seja feito aos poucos, né?